Olá, como vai? Na What's Aula dessa semana, você vai descobrir como se sair bem de uma situação de imprevisto com um bom improviso. Vamos lá? Certa vez eu estava nos corredores de uma faculdade, descendo das salas dos professores para dar uma aula, com um copo de café na mão, quando um aluno chegou e me cutucou por trás. E aí, professor? E entornou o café na minha roupa. Entro ou não na sala de aula com 50 alunos me esperando. Entrei. Cheguei na frente da turma, vivendo aquela situação de imprevisto e disse para eles, eu vou dar uma caixa de bombom para vocês, se vocês adivinharem o que aconteceu comigo no corredor aqui da faculdade que justifica essa mancha na minha roupa. E aí, deu coral na sala. Todos disseram juntos, entornou café na sua roupa, professor? Eu disse, isso mesmo, vocês acabaram de ganhar uma caixa de bombom, aliás, vou trazer duas, porque uma não dá para 50. E aí, eles fizeram aquele auê de faculdade, aê, ganhamos caixa de bombom. Teve um aluno lá no fundo da sala que gritou, não esquenta não, professor, pode dar aula. E aí eu falei, não tem jeito, porque o café estava quente. E eu me saí bem daquela situação imprevista com esse improviso de humor. Então, quando você viver situações imprevistas, uma boa estratégia para se sair dela é trabalhar com humor. Porque dessa forma, você vai conseguir até atrair a compaixão do público e eles vão até te ajudar e vão relevar aquela situação imprevista que você viveu. Então, faça isso, vai dar certo. Se você gostou dessa WhatsApp, fica à vontade para compartilhar com seus amigos, colegas, familiares, todos aqueles que, como você, também merecem aprender, descobrir as técnicas para se sair de situações embaraçosas iguais a essa. Um forte abraço, um excelente restante de semana e até a próxima What's Aula!